Controlar os conteúdos acessados pelos filhos na internet é um desafio para os pais. Agora eles podem contar com a ajuda da Meta, a Big Tech, que administra duas das principais redes sociais, o Instagram e também o Facebook. Ela prometeu que a partir do mês que vem deve ampliar as restrições de conteúdo para os adolescentes. A Natália faz questão de ficar de olho nas filhas quando o assunto é internet. Mãe de duas adolescentes, ela tem um aplicativo para controlar o tempo que as meninas passam nas redes sociais. Eu posso limitar o tempo de uso das redes sociais e posso limitar o tempo de uso do próprio celular. E quando estão fora de casa, eu estendo esse uso do celular, mas o uso das redes sociais, ele permanece restrito. E além disso, também orienta sobre os cuidados que as filhas devem ter com os conteúdos que acessam. Conversa mesmo, um relacionamento de confiança, de conversa mesmo, de instrução. Olha, filha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso pode, isso não pode, isso vai fazer mal aqui ou isso vai trazer um benefício aqui. O problema é que nesse universo da internet, os usuários têm acesso a todo tipo de informação e conteúdo. Pelo menos, a partir de agora, os pais vão ter uma mãozinha nesse controle. A Meta anunciou que vai intensificar as restrições a conteúdos considerados sensíveis, como o suicídio, automutilação e transtornos alimentares. A novidade se aplica a contas do Facebook e Instagram, do público entre 13 e 25 anos de idade, ou seja, adolescentes como a Júlia, que tem 17 anos. Mesmo que seja uma coisa ruim, as pessoas acabam seguindo, ai, porque está em alta, quero aparecer, quero chamar atenção. E às vezes acontece, né, de acabar numa situação pior. A Júlia tem razão. Alguns conteúdos podem mesmo influenciar e trazer danos a jovens que ainda não têm maturidade emocional para lidar com determinados assuntos. Uma maturidade é importante, essa palavra, né, existe uma, eles vão desenvolvendo essa maturidade ao longo da infância, né, e nessa fase, é uma fase de muita vulnerabilidade mesmo, né, então esses conteúdos, eles estando abertos, não que isso vá aparecer em todos os adolescentes, mas uma grande parte deles fica vulnerável a isso. Nesse sentido, o controle externo, por si só, pode não ser suficiente. Só limitar, nessa fase da adolescência, pode ser até que resolva para alguns casos, mas não é só restringir. Então, é investir também nesse ambiente familiar e na relação interpessoal, mãe, pai e filhos, né. É um desafio para toda a sociedade, né.